Estamos de volta, galerinha! Assim que muita gente fala no YouTube. Estamos aqui, Pokémon Hat Gold, tentando achar o Pokémon lendário que vive nessas cavernas. Quem será esse Pokémon lendário? O Mewtwo. É, talvez, né? Deixa eu passar o Rebelo. Aeeeeee! Morreu! Você tá jogando casual? Tô. Mas no Hard. Ah tá. Se não, no Jovem, já era. Mas não fui eu que morri. Ah, eu não gosto de jogar Franny no Hard, velho. O Awakening eu joguei de boa no Hard. Qual sim, né? No qual? Hã? Em qual você jogou no Hard? Awakening. Hã? É porque o Hard, às vezes ele te força meio que a... Treinar, um set... É só usar o Frederico antes. É, então. Frederico. E aí eu não gosto... Eu gosto da liberdade de usar os personagens. Aí você tem que ficar meio que seguindo uma regra. Essa não era a entrada certa da caverna. E o outro? Qual é o... É... Lunatico, né? É. Nossa, mano. Esse... Esse... Lunatico é idiota. No Fire Emblem Heroes tem Infernal. Além do Lunatico tem Infernal. Tipo... No Lunatico é assim... Você tem que seguir... Até o... Os quadradinhos. Meu... Você tem que andar três quadradinhos no primeiro... Se... Andou dois, já morreu. Se já perde. Se já tem uns personagens meus que morrem no normal, Mas já no Lunatico. Amo Lunatico. Eu sou um jogador muito ruim de Fire Emblem. Eita, eu não lutei com ele. What the hell? Tá vendo essas ilhas que estão bloqueadas pelos Redemoinhos? É... Deve ter um segredo nelas. Hum... Qual será o segredo? Eu sou um bom jogador de Fire Emblem, Mas eu não gosto de ir jogando os cards... Eu não sou um bom jogador de Fire Emblem. Só pra não... Precisar ficar seguindo muito essa ordem. Vira e mexe e morre os bichos, ó. Porque pra mim é guerra, mano. Você tá lá... Mano, você tá lutando. Você não fica assim... Ai... Ai... Eu posso usar o... Tem que ser esse... Você tem que respeitar... Você tem que respeitar o triângulo, né, Dioguinho? Tem o triângulo. Você tem que respeitar. O pouco que eu vi, eu gostei das cenas do Face. Foram bem feitas. Assim, tipo... Ah tá, eu não lutei com esses treinadores. Esse que você tá jogando é qual? Você está procurando os segredos das Ilhas Redemoinho? Ainda não tem diferença. Até o capítulo do sei lá qual não tem diferença entre os jogos. Eu sei... Esse é o... Joguinho é gay... Ei... 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 Ele é gay... Ei... Ei... Joguinho é gay... Joguinho é muito gay... Joguinho é muito gay... Ele tá precisando da cura gay... Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Eu já te expliquei o que acontece que já falaram Mas é filler, não importa Não tem no mangá é filler Ah filhão não dá, tem que desenvolver os personagens Ah filhão Ah tá, mas não muda o fato que é filler Sim, mas... Não dá pra considerar mais filler Porque agora eles estão fazendo de um jeito igual ao Dragon Ball Super E de um jeito que os dois andam juntas Não, mas o Dragon Ball Super não tem mangá, é diferente Tem Ah, sim tem Ah, ok Ô droga, cadê as... Cadê a entrada dessa caverna desgraçada certa? Tioquinho é gay Peguei de novo a entrada errada Não, pera Seper it Dioquinho é gay Vamos ver outra franquia da Nintendo para conversar Hmm.... Que não seja o Metroid É Por que Metroid? Iiiiixi Eu não sei O Amaro é... É Amaro Essa semana vai lançar Eu acho que essa semana vai lançar o Mario & Luigi Remake Super Star Saiyan Tá todo lugar novo É legal esse jogo É da Zora Eu não sei porque Mas eu não consigo gostar de Mario Eu sei que é tipo muito assim É o melhor Mario & Luigi da série A única coisa assim que eu gosto de Mario É Mario Kart Mario Kart é... De Mario só tem os personagens Oi Essa coisa que você tem Que isso? Hum... No meio das calças Iiiiiiiiixi Você a encontrou! Vai em frente! Ai meu Deus Tan 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 Que que é isso? Ai meu Deus! É um item? É o... É o RG É a Bonsua Que lugar bonito A Bonsua só agora né Depois do filme Ai meu Deus, tô ficando tonto aqui já Tá chegando Tá chegando Tá chegando bem chegado E Curvy hein Jogi, você gosta de Curvy? Curvy? Turby 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 Curvy é um jogo que eu jogava bastante Quando eu era criança Pra Game Boy Advance Pra Game Boy Advance Ai meu Deus 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 Esse silencio Vai que faz uma cena que eu não vou poder clicar nele Ai meu Deus Sabe o que seria legal se tivesse comprado Dark Ball Dusk Ball É Eu tenho alguns Mas não é Tô Eu pensei que era alguma coisa do Lugger Aí ele falou Agua está funda Você quer usar o Kamau ainda Guias É o Luigi Ai meu Deus Ai meu deus! Uma música de lendário que eu acho pior que não voou Ai ai ai, nível 70 Errou! Errou! Quem sabe faz ao vivo Eita, tiram muito, hein Eita, vai tirar muito Seiscentos e certos que tiram muito Quando vocês vão, falando em Lug, vocês vão comprar o Gold Silver do Deixou Não, não dá nem pra botar dinheiro na 3S Eu não consigo, ai meu deus Quanto vai tá? Trinta e quatro reais Eu não consigo colocar dinheiro Três reais Pode ser em torno de quarenta reais Ah, vai ser de boa Ah, cada um? Só vocês que ficam comprando os dois Eu não comprei os dois por minha vontade Não Ah, então alguém te obrigou a comprar Lógico É uma força maior Por que que o Dioguinho te obrigou a comprar? Ai meu deus Porque ele me ameaçou de matar minha família Tô procurando um peonho Não, tem peonho, é só um limpinho Qual os meus peonhos? Tchau 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 É hora agora de Paralisando Use paralisia Oi Eu sou o Goku Palupalu Por favor não mata Matou Critica Viu, palupalu é resistência Palupalu Vai palupalu, confia em você até Palupalu é forte Palupalu 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 é forte Ai meu deus Parafugio Iiii Acho que alguém vai se pegar Se bateu Ahah Parafugio Não vou arriscar muito Não vou arriscar tanto assim Opa Não tem o Deskiball Você tem Netball, olha só Ele não é tipo água moça É verdade Não, mas isso ai não serve para tipo água Vai estudar Para tipo água Serve para tipo inseto Para tipo Pescados Não Sem funcionar Não é só pescados Sim Não está escrito pescados É a Dark Ball É a Dark Ball Não, dá igual ao que serve aqui Pô com pescados É? Ah é verdade, verdade Mas o que não é água? É Oxi É só eu confundir um pouco Ele é muito estranho Porque ele na verdade é psíquico Eu não sei porquê Viu? O시에 o Netball foi melhor Incrlusive eu sei que tem Tem uma carta de TCG do Lug Que ele é tipo água Faz sentido Mas ele é algo Eu não sei porquê Não sei se foi tipo erro ou tipo de propósito ou sabe? Alguma coisa especial ila Então faz muito mais sentido Ele ser agua só que ele é psíquico Eu acho que ele poderia ser Agua e Psic Ops x O voador dele também não vejo muito sentido não Ah, ele voa É uma vilendária Ah, não, mas se você olha assim Não é só porque ele voa Tem que ser muito bom Ah Vai começar Vai começar a punição PUNIÇÃO Começou hein gente Acho muito estranho A asa do Lug Parece uma mão Mas asas são mãos É agora que eu tiro um cochino Parece o mamão do Choji Mamão Parece um mamão Mamão que é bom pro coração Mentira, é bom pro estômago Agora vai Ai ai Doeu Doeu só um pouquinho na Joana Só um pouquinho doeu Ixi Ixi Tulu É amigo Só sinto que vou ter que reviver os bichos Ele reviu palo, palo É campeão Ele não consegue fazer muita coisa contra o palo 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 É campeão Palo É campeão Ai Ele não vai tirar muito É Engraçado que ele não Ele não tem ataque psíquico Ele não tem extra sensor Ele não usou até agora Calma Uma coisa de cada vez Ele usou punição Ele usou aeroblast Safeguard É, Safeguard Uma coisa de cada vez, meu amigo Calma Vai, vai, cada uma coisa só tem O meu avó do Lugia entra Seja o meu amiguinho Seja o meu amiguinho, Lugia Lugia é um pokémon tipo O Nanime Ele apareceu Lá Na segunda geração Ele aparece com um filhotinho E isso abriu várias teorias Para as pessoas Abriu chances de várias teorias Falando que tipo Os pokémons lendários Provavelmente não são os únicos do mundo Provavelmente tem outros pokémons lendários Ah, mas tem um monte que vai confirmar Que é o único do mundo Os Regis já sabe que não são os únicos Até Mewtwo Ai eu fiquei como assim Mewtwo É Porque o Mewtwo do Mewtwo era uma coisa meio estranha assim Desmão ser o único Então, porque É meio contraditório assim Os caras lá confirmaram Que o Mewtwo que apareceu no fundo do Genesect Não é o mesmo do primeiro É, isso é meio contraditório lá No caso do Mewtwo é meio contraditório Ué 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 Isso quer dizer que o Mewtwo Do primeiro filme Provavelmente teria a Mega Stone X Já que eu tenho a Y Na verdade só que ele ter Mega Evolução Já é uma coisa meio contraditória assim Sim sim Como que ele tem Mega Evolução? Se ele é... Seria um pokémon criado Ah então O normal era o Mewtwo ter E ele poderia ter a... O ataque lá O Mewtwo é um Z-Cristal A resposta na verdade pra isso tudo é dinheiro O que? Eles querem ganhar dinheiro com duas formas de Mewtwo e Mega Ah tá Na prática não tem sentido Sim Ah quando não tem sentido só os pokémon de Kanto fica de frescurinha Lola né? Os outros ficam tão de boa Os de Kanto Ai Sou frescurinho Fica vendo Só isso Aconteceu só com os Kanto Ai Ele não tem quarto ataque não? Não Ou ele tá aguardando só pra me trollar mesmo Vai vir meu cara Vai vir meu cara Vai vir meu cara Tenha consciência Tarde demais pra você se proteger Lugia Tarde demais pra você se proteger Lugia Tarde demais pra você se proteger Lugia Lugiazinha Lugia Lugia Eita Muito Vai chameu Jasimal Vai que entra no Slip Você tá apertando o B pra baixo? Agora eu vou apertando Um, dois, três e já B pra baixo, B pra baixo, B pra baixo, B pra baixo, B pra... Ah, droga Tardeeeu Os ataques dele não tá tirando muito de mim né Só a gente não perto que tem resistência boba Um Dois Três Yeee Amiguinhos Hoje Hoje tamo com sorte Ae amiguinhos Voltando Você acabou de capturar Pega a Veronica Pega a Veronica As coisas caiu Ó, ele inclusive é o Pokémon Mergulhador Por que que ele não é água? Não sei Eu acho que esse momento vai pros melhores momentos quando você tiver dinheiro de Gold Eu quase que é boa Não é nada Boa sorte É que é o Luigi É que é o Luigi É que essa cadeira Ela tá quase quebrando Eu acho que Deixa eu ver Essa cadeira é a que o Rondolfo sentava quando a gente era querido Não, tem que ser o Luigi chique É que é o É que é o Tá quebrando minha cadeira Luigi Tô quebrando minha cadeira Tô quebrando minha cadeira Tô indo Luigi Luigi aí Ah, que silêncio Que silêncio Que silêncio Dá pra subir? Ah, droga Então Quantos minutos tá aí, senhorzinho? Ah, tá 16 Dá pra Sai daí Dá pra sair daqui Contagem regressiva Autodestruição Ai, tô tonto Ai, tô tonto Ai, eu sou tonto Nossa, demorou pra participar Todos estão intimidados Você acabou de capturá-lo ali Vocês capturaram o nosso deus Nosso papai Como vocês podem o deus? Papai 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 O que, Daniel? Até você? Mamãe Papai Até você, Daniel Até você, Brutus É tu, Brutus Papai Noba Mamãe Balô Irmão Binho Titia Fofó Fofô Filhinho Filhinha Desista Adiós Amante Verônica Figuete Tioquinho Ai, garota Quem falta ainda? Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Joi não vai pegar hoje Faltam mil três Faltam mil três Maltars Faltam três Talvez no episódio Na próxima vez que a gente for gravar Depende da sorte do meu filho Bom, não vamos contar muito com a sorte Acho que tá indo bem Então Tá meio morto meus bichos No próximo episódio a gente vai lá voltar pra canto Porque tem um outro lendário que temos que pegar 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 Então Até o próximo episódio Tchau Fala galera Tchau